E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, hoje damos continuidade aí as explorações do mapa, beleza povo? Hoje a gente vai estar fazendo por aqui a ilha de Lesbos, a gente chegou a fazer o vídeo de kills, para não ficar muito, mas muito grande, até porque é bastante separado também. É, fizemos aí ali, agora vamos fazer Lesbos completinho a 100%, pegando todos os baús, todos os pontos de interrogação aí, beleza meu povo? Mas antes da gente iniciar, quero pedir a você meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se que está aqui embaixo, e já marca também o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Deixa o like também no vídeo, pois é a inscrição de vocês, e o like é muito importante para o nosso crescimento, muito importante para a gente estar dando continuidade no nosso trabalho. Beleza meu povo? Então já fortalece a gente aí daquele jeito. Se quiser deixar o comentário de vocês também aí, fique à vontade para dizer o que vocês estão achando sobre os vídeos, pois o comentário é muito importante para a gente ter um feedback e melhorar nossos vídeos a cada dia. Beleza então? Bora meter pé, a gente vai começar aqui em Lesbos pela área da Baía do Amante, especificamente aqui pela Caverna do Lobo Branco, isso daí. Bora que bora. Começa. Caverna do Lobo Branco, que eu não tô vendo nenhum lobo. Beleza. Opa! Não entendi. Não dá pra cancelar. Travou aqui, velho. Cabela do Lobo Branco. Vamos pegar esse daqui. Bora ver aqui embaixo. Javalizinho Santuário Perdido de Poseidon. Belezinha. Tem outra coisa aqui pra gente pegar? Aqui na frente tá o boletinho. Beleza. Tantuário Perdido de Poseidon foi completo aí. Bora ver quem mais. Bora pegar esse daqui. Agora chegando aqui na proximidade. Custa avançada de Pitacos. Vamos ver. É pra pegar um tesouro só aqui em Pitacos. É por cima o tesouro tá longe ou? Mas, as pesadas... Lá está longe a casa. Todo mundo vai estar falando que eu morro, velho. Correto. Costa avançada de Pitacos. Pra ver o que mais. Bora pegar essa pronta sincronização aqui. Que fica a cidade de Mithelaine, hein. Que é o templo de Artemis. Que é o templo de Artemis. O que? Vendam as olimpíadas aqui também, velho. Olimpíadas tá pegado aqui os mulek no judô, virado louco. Beleza. Bora ver, bora ver, bora ver. Aqui tem um forte, na verdade não forte, é a armazém aduaneiro. Vamos lá nele. Chegamos aqui no armazém aduaneiro. Não. Nossa, ele ainda pegou fogo, mano. De onde, mulher? Socorro, ajuda-me por favor. Socorro, ajuda-me por favor. Não. Agora daqui. Bora, 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 bora. Fazer esse ponto de sincronização aqui. Bora. Penhasco de nifetus. Vamos lá. Cadê? E aí, senhora? E aí, o quê? Escola de safo. Dois tesouros. Cadê o outro? Fechou. O que? Oh, meu Deus. O que? 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 Isso daqui não é um terra Frente um pouquinho, destruí três silos Antiga um pouquinho Já foi o teatro de Midlane Bora fazer a casa de Líder agora Aqui a casa de Líder já coladinha Matulus, o portador, não sei do que, deu pra me ler tudo. Mano, eu finto muita raiva quando o negócio fica, ó, ele aponta pra cá, sendo que o negócio tá aqui, velho. Pau. É muito bugado essa parada. Beleza. Tem um baú aqui dentro, ó. Mas não faz parte da residência do Lee. O lugar deve ser bem vetiado. Não, 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 não. Ah, merda! Não parte de dentro essa parada, velho. Não vou matar o líder, não. Não perder tempo com ele, não. Não perder tempo com ele. Já concluímos essa parada. eu tenho uma saída na autobrisa aqui vai beleza aqui na frente é um banco a gente deixou pra cá assim né deixamos na hora que foi marcado na marcação né é a moçada sentada só a mulher passou um arrasante no soco aí vai ver aqui é aqui da casada de líder bora fazer isso daqui praticamente o cachorro aí vem ruínas do tempo é o nome do local aqui beleza a ruínas deve pegar a tabuleta antiga isso aqui é o tesouro você não pode a controle foco o controle ele saiu coisa vai descarregou na hora o que é o garoto logo o caso não dá para pegar a tabuleta enquanto não ficar anônimo carai sanguinário em mano beleza pegamos aí ruínas do templo finalizar também com isso terminamos aqui a baía do amante bora pegar esse ponto de sincronização logo aqui ó chegamos aqui se chama templo de poseidon na montanha belezinha olhando aqui se tem alguma coisa nesse templo de poseidon é nada beleza aqui para baixo tem um ponto de interrogação aqui né deixa eu ver aqui na linha também tem bora pegar logo aqui que já tá mais próximo ou não é vou pegar logo aqui beleza agora eu ia fazer o outro ali bora pegar logo é aqui fica estamos aqui mais ou menos ponte de frisa cuidado vem aqui bora ver bora ver quem vem aqui agente até acertar vamos não não né lutas mas é tudo é tudo é tudo é é Sabe aí, garotão. Tô tomando. Caladinho. Tranquilo, tranquilo. Tem melhor ainda, mas eu tenho que pegar esse pônei marco aí, hein? Vou fazer uma parada aqui, velho. Pra me eliminar esse cara rapidinho. Ander. Ah, daqui eu chute o fato. Vai, garotão. Vai com Deus. Deixa eu ver aqui, velho. É logo o bolo é marco. É sobrenatural. Agora, bora correr. Já finalizamos o bolo é marco. Agora é só pra pegar os itens. Caralho, velho. Cadê o bolo? Caralho, como é que chega nesse bolo? Olha aí, amigão. Meu Deus, ele sobe nas outras. Ele sobe nas escadas. Ainda vem um mercenário para me atrapalhar o fluxo da vida aqui. Ainda vem um mercenário para me atrapalhar o fluxo da vida. Ainda vem um mercenário para me atrapalhar. Ainda vem um mercenário para me atrapalhar. Você vai parar? Isso tá aqui. Estou a vergonha? Está aqui. Aqui é... Como é que eu nome daqui, papai? Santuário em ruínas. Vai tomando também. Prontinho. Santuário em ruínas completado. O outro... Bora pegar... Aqui. Cadê? Ou não? É, bora pegar... Aqui. É, aqui. Pegamos aqui o nome do local. Baía do pescador. Mate o animal alfa. Acho que é aquele dali, né? Bom, aqui o Toba. O Toba é só na flechada aqui. Ah, foi seu Toba. Só sangue aí. Já comeu o pescador desse barquinho aí. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui por baixo. Tem não. Então daqui... Bora pra cá. Bora dar uma olhada. Bora dar uma olhada. 59 metros, mas... Demorando muito pra chegar. Ah, uma ruína aqui, ó. Vai dar uma olhada. Pumba de orfeu. Ah. O que é isso? Fala. Fala. Parabéns, po. Um monte de escorpião aí, velho. Não se move. Não. Tem algo no caminho. O fogo, merda, apague-se! O fogo, merda, apague-se! O fogo, merda, apague-se! Aqui! Ótimo! chegamos aqui o nome daqui é caverna dos cogumelos caverna dos cogumelos ai como vocês podem ver belezinha era só um bauzito concluímos para passar para o próximo a próxima área que a gente vai explorar será que o canho do vinhedo pegar aqui vamos antigo santuário de zeus a boleta antiga saquei o tesouro apague isso alguém traga a água estou se matando não 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 ora que chegando aqui próximo aqui custo avançado de faixas é pegar dois suprimentos e queimar o tesouro queimar dois suprimentos e pegar o tesouro velho esse daqui ele tá bugado é a segunda vez que eu venho aqui e não quer pegar fogo agora foi uma tá bugado sabe o carro da flecha velho que sacanagem tinha que usar a tocha e sacanagem avançada de faixas já foi e aqui não chegando aqui perto pai é dos tubarões fica pra gente fazer aqui na baía dos tubarões aqui é o tesouro ae era os tubarões ficou só a bahia beleza aqui olha esse ponto de sincronização aqui chegamos aqui é o pico de quanta mamã da mamã dos cheio dos lobos aqui vai beleza beleza pico de mantamados chover aqui agora pra cá não tem mais para interrogação para fazer aqui então vamos vamos aqui é o vinhedo destrua cinco cílios pega dois baú né beleza o cílio o que o cílio o que a gente tem outro ae é outro ae é outro ae é ae é ae é ae é ae é o o outro silo o outro baú ele fica intocado bem aqui ó muito longe não é pra ser pra ser daí mas na verdade é também que o outro baú é porque uma vez já passei por aqui eu nunca me esqueci desse local e beleza para pegar aqui está aqui agora veja só estes vinhedos até marcos não poderia fazer vinho ruim com estas uvas e agora lá profundo que não tinha dois né beleza e só falta o baú aqui o tchim vamos vamos a era eu vinhedo agora bora ver vinhedo completo pegar esse daqui aqui é templo de sibele a vizinha será intensa mistura a cachorra aqui no miserável o anel com a coitinha olha a parada é essa velho uma flecha está passando pelo meio do louco e não nadando o 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 Ah, eu sei, não é do cara, essa foto é minha. É a parte da medusa. Bora encontrar... Vamos pra cá, esse ponto de sincronização. Ou, esse ponto de interrogação aí. Chegamos mais ou menos aqui. Aqui é a parte da floresta da coisa. A floresta da... Da medusa. Tem só um baú pra gente pegar. A parte da medusa aí eu não vou fazer porque eu vou deixar um vídeo próprio pras missões secundárias daqui. Então, a moçada já acompanha aí nas missões secundárias. Com isso, concluí nos Ruínas Medonhas. Deixa eu ver o que mais. Agora, vamos pra esse ponto de sincronização. Chegamos. O nome daqui é Pico Norte de Eresos. Bem bonito, né? Bem bonito. Tem um ponto de interrogação bem aqui, ó. Bora pegar ele lá. Vamos aqui perto. Deixa eu ver. Baía da Tempestade. Baía da Tempestade. Caverna Costeira. Uma olhada aqui. Hum... Aqueles adoradores de Hades e um doido. Olha aí, ó. Vou fazer o primeiro aqui. Eu preciso me esconder se eu não quiser voltar. Mate o chefe do clã. E saquei dois baús. Ok. E saquei dois baús. Deixa eu pegar qui... E como eu fills lá? O que é a slice? Non, não tem. O que é isso? O que é? Não há mais. Que bom! Ah! Eu sou livre! Ah! Eu sou livre! Ah! 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 Eu sou livre! Ah! Eu fui vira, como é cachorro! Ah! Ah! Não quero ficar junto contigo não! Eu quero pegar o outro baú! O que é isso? Cadê? 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 Agora vamos para cá, para a Baía da Tempestade. Chegamos na Baía da Tempestade. Dá uma olhadinha aqui, que tem um baú. Uma serpente silenciosa, que ela viu. Belezinha, concluímos aí, Baía da Tempestade. Bora vir agora aqui. Mais nada. Bora embora para cá. Aqui mesmo. Vem para cá, bora ver o que tem aqui desse forte. Traçar aqui são quatro tesouros. Matar um líder. Libertar um refém. Encontrar uma enigma da ostra, cara. Fica coisa, hein? Não me deixam sair! Alguém me ajuda! Não me deixam. Não me deixam você! Não me deixem de entrar no ar. Não me deixam. Acha para minha irmã! Não me deixam nele que estás. Não me deixam. Eu tenho Linear. Listo. Não me deixo. Não me deixei. Não me deixe. Eu soube cuidar onde eu piso por aqui. Um anjo aqui em cima. 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 time como concluímos aí forte de alquitas só vim pra cá agora a gente vai vir pra cá pra esse ponto de interrogação que eu acredito seja uma cidade vamos lá vamos por aqui fato a gente chegou aqui era a cidade eras os vamos lá para aquele ponto de sincronização que está aqui ó vamos para subir logo E a torre de Guilhos. Belezinha. Fizemos a torre de Guilhos aí. Guilhos Guilhos. E meus amigos, meus amados, meus amores. Eu acredito que aí com isso concluímos todos. Toda a exploração daqui da ilha de Lesbos. Na próxima a gente vai fazer aqui Lemos e Taços. Mas concluímos aí Lesbos total junto com Kills, time. Isso daí mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza? Deixa eu tomar uma olhada em Macedônia aqui ainda. Mas aí a gente vai estar fazendo a ilha de Lesbos. Já terminamos Lesbos. Total. Beleza? Quero pedir a você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no canal. Já aperta o botãozinho do inscreva-se que está aí embaixo. Deixa aquele like também. E agradecer a você que já deixou o like, que já se inscreveu e que assistiu a gente aí. Tamo junto, meu povo. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.